Olá, amado filho, amada filha, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, sexta-feira, 5 de julho. Estou muito feliz de ter você aqui, que Deus ilumine o seu coração. E olha, lembre-se que tudo, tudo, tudo pode ser mudado pela força da oração. Reza o rosário, apegue-se a Nossa Senhora, sabe, ela é sua mãe, através da intercessão de Maria, sabe, muita coisa pode mudar na sua vida. É Deus que faz, mas Ele faz através da intercessão da Virgem Maria. Coloquei aí na imagem, a imagem da Nossa Senhora de Fátima, que está à minha direita aqui para você ver. Peça a intercessão de Maria, reze, sabe, que através da intercessão dela, através do rosário, milagres vão acontecer na sua vida, muralhas vão cair, barreiras vão cair. Confia no poder da intercessão de Maria, confia no poder de Jesus. Se você é novo, nova no canal, eu te peço por gentileza, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas, aqui, e deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar, tá bom? Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, o padre vai rezar por você. O evangelho está em Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13, ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Veja bem, filho ou filha, esse evangelho é bem bonito. Esse evangelho revela uma característica essencial da personalidade de Deus, do caráter de Deus, que é a misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Isso não significa, obviamente, que Ele vai deixar a gente viver o bacanal, Ah, eu sou fraco, então Deus é misericórdia, eu confesso. Eu vou viver na fraqueza, melhor dizendo, vou assumir a fraqueza e está tudo bem. Ele vai me perdoar. Não, não, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça também. Mas hoje eu quero falar da misericórdia. Deus é rico em misericórdia, sabe? Ele é rico em misericórdia. E veja bem a pergunta dos fariseus. Olha o que essa pergunta revela. As perguntas que as pessoas nos fazem revelam muito. Presta atenção. Alguns fariseus, versículo 31, desculpa, versículo 11, viram isso e perguntaram aos discípulos. Viram ali Jesus com os pecadores, né? Por que você, mestre, come com os pecadores, cobradores de impostos e pecadores, né? Nessa pergunta está implícita, muita malícia, muito desprezo com aqueles homens e implicitamente também está presente um sentimento de maioridade. Olha, nós somos maiores que aqueles homens. Nós somos os perfeitos. Nós vamos para o céu. Nós somos os homens de Deus. Aqueles lá não valem nada, eles nem são gente. São escória. Veja bem, claro que a gente tem que denunciar o pecado e o errado é errado, acabou. O certo é certo. Mas, filho, filha, presta atenção numa coisa. Todas as vezes que você se julga superior que alguém, sobretudo por causa da sua fé, porque você reza, porque você vai à igreja e você despreza alguém em nome de Deus, olha, sua vida está andando muito para trás. Sua vida começa a andar muito para trás, sabe? Porque é o que esses homens estavam pensando. Olha, nós somos maiorais. Como é que esse homem anda com essa ralé? Mas Jesus mostrou. Eu sou médico, eles estão doentes, eu vim para eles. Jesus não despreza os pobres, os pecadores, os pequenos. Não, pelo contrário. Ele vai em busca desses para transformá-los. Mas, é claro, Jesus chama os pecadores a segui-lo, não para que eles continuem pecadores, mas para que eles abandonem o pecado, se purifiquem e vivam uma vida nova seguindo Jesus. Mas, pare e pense. Todas as vezes que eu e você, voltando ao assunto dos fariseus, agimos como eles, julgando que somos superiores, julgando que sabemos mais, julgando que somos especiais, somos os especiais. Todas as vezes que nós fazemos isso, sabe? Nós atraímos a ira de Deus sobre nós e também nós nos autodesclassificamos do ponto de vista espiritual. Porque, veja bem, lembra daquela passagem, uma outra passagem do Evangelho, que Jesus disse que dois homens foram ao templo. Um era fariseu, que jejuava duas vezes por semana, dava dízimo, e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu chegou, estufou o peito e falou, eu não sou como aquele pecador, eu dou dízimo, eu jejuo, e se autoproclamando ali um santo. E o cobrador de impostos batia no peito, nem levantava a cabeça e dizia, Senhor, tem piedade em mim que sou um pecador. Jesus contou essa parábola e ele disse que o cobrador de impostos saiu de lá justificado e o fariseu não. Veja bem, não é que jejuar seja errado, não é que rezar seja errado, Deus ama essas coisas, a gente tem que fazer. Mas com que espírito você faz o jejum? Porque a oração, o sacrifício sem humildade, gente, se torna autodestrutivo, se volta contra você. Tenha humildade, não se considere, não nos consideremos maiores que os outros, melhores. O nome disso é orgulho, é vaidade, é prepotência, não tem nada a ver com o coração de Jesus, com o caráter de Jesus, com o Evangelho. Jesus é humilde. Veja bem, Jesus disse, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, aqueles que seguem a Jesus, precisam saber lidar com os pecadores, precisam saber não se escandalizar com a fraqueza dos outros, precisam saber acolher aquele que cai, levantar aquele que cai. Por exemplo, um líder religioso, um padre, um pastor, está dando a vida, está morrendo, tendendo gente, uma vacilada que a gente dá, tomara que nenhum de nós venhamos a cair, eu e outros padres, outros pastores, mas estou dando um exemplo. Cara, é uma só. As pessoas esquecem tudo o que você fez e te condenam como se você fosse um marginal. Claro, ninguém tem direito de pecar, e sobretudo um líder. Mas quem segue Jesus de verdade precisa imitar essa característica dele, que é a misericórdia, acolher quem caiu. Ou seja, a pessoa já está caída, você vai jogar uma colher de terra no buraco que ela está para enterrar mais, ou vai estender a mão para tirar do buraco? Ajamos como Jesus. Acolhemos os pecadores, claro, para que eles se convertam, convertam e larguem o pecado, óbvio, mas acolhamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, sobre o vosso dia, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. É a frase de hoje do Testemunho Público de Fé. Escreve aqui também nos comentários, nem que sejam poucas linhas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Isso é muito importante, é um exercício para deixar o Evangelho entrar no seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe.